Já estamos de volta e olha só, quero mandar beijo e abraço para todo mundo que interage com a gente através das nossas redes sociais, tá? No arroba TV Feliz no Instagram e TV Feliz Oficial no Facebook. Lembrando que vocês devem seguir o nosso Instagram porque já está valendo a nossa promoção. Vamos falar a promoção? Vamos lá, diz aí. E aí, gente, o nosso concurso que está aí já no Instagram, arroba TV Feliz, é super fácil, gente. Vamos procurar a foto oficial, tá? Vai ter lá o nome. E aí, gente, vai ganhar, sabe o quê? A vencedora? Você não está entendendo, não, o que sua mãe, o que a senhora que é mãe vai ganhar, não. Salão de beleza, design de sobrancelha, revitalização da pele, maquiagem profissional, cesta de frutas e um jantar para a mãe, um acompanhante. Pode ser com a filha, pode ser com o marido, amigo, pode ser com toda gente que arrasa. Então, é super fácil. Para você ganhar, você quer ganhar isso tudo? Então, você vai agora no arroba TV Feliz. Esse é o Instagram, tá? E você vai completar a seguinte frase. O que faz sua mãe ser única? Você vai lá e responde essa frase rapidinho. Segue o nosso Instagram, curte a foto e segue os patrocinadores que estão na legenda. Então, você vai ler a legenda, não vai ter erro. Procura essa foto oficial. Deixa eu mostrar aqui. Tem alguma câmera que eu posso mostrar nessa 3? Dá para ver? Na 1? Para o pessoal de casa entender qual é a foto, tá? Se tiver alguma dúvida, é nessa foto aqui, gente, ó. Essa é a foto oficial e aqui embaixo tem todo, ó, o regulamento. Super fácil. É só seguir o nosso Instagram e seguir os patrocinadores aqui, curtir a foto e deixar claro. Essa resposta aqui é muito fácil, pelo amor de Deus, né? Super fácil, né? É uma resposta muito fácil. O que é que faz sua mãe ser única? Aí você pode responder várias vezes. Use a sua criatividade aí. É, você pode participar dessa frase aí. Já estou pensando aqui na minha frase. Já? Eu posso participar? Ah, não, né? Ah, a gente não pode participar. Já fomos dongados, não podemos participar. Que droga, né? Mas, enfim, a gente fica feliz por que todos vocês aí possam participar, tá, gente? Como a Luísa mostrou, vem aqui nessa foto oficial, segue as regras bem direitinho que você já pode participar. Entra aí no arroba TV Feliz, tá, gente? Super fácil. Muito bom, né? Muito bom. Vamos falar também de uma coisa muito boa, né, Paulo? Vamos lá. Literatura. É, eu adoro literatura, tá? E olha só. Um garoto sofre de uma doença chamada retinose pigmentar. Doença que causa a degeneração da retina e aos poucos está o deixando cego. O seu pai decide que é hora de viajar com seu filho para que ele tenha uma espécie de banco de dados em sua cabeça. Essa é uma pequena sinopse do primeiro romance do escritor Jean Carlos, Jean Carlos, que a gente está recebendo aqui agora no Você Feliz. Bem-vindo, Jean. Tudo bem? Tudo bem? Boa tarde a todo mundo que está em casa. É um prazer enorme ter aqui hoje. Tudo bem? Eu falo um pouco sobre esse projeto. Você é novo, né? Só tenho 22, assim, completados. 22. Desde quando você gosta, assim, de literatura, de escrever? É o primeiro livro, né? Isso. Então, eu nunca fui aquele garoto de ler muitos livros, quando eu era mais novo, só que antes de conhecer o cinema, sou estudante de cinema, produção audiovisual, eu gostava mais dos filmes do que os livros. Então, eu comecei a ler alguns romances, Nicholas Sparks, John Green. Adoro. Romance, é comigo mesmo. Então, eu decidi escrever meu primeiro projeto, titulado de Pais e Filhos. Então, tem essa pegada mesmo, né? Isso, exato. É um romance com drama. E conta mais, eu falei um crechinho da sinopse. Conta aí mais um pouquinho pra gente, por que você decidiu falar sobre isso? Então, no caso, o garoto no livro se chama Dave, certo? Ele sofre dessa doença. Mas esse garoto, ele existe, se chama Lois Corbett. Ele é um garoto da Nova Zelândia, que sofre dessa doença. E, então, depois que eu descobri a história de Lois, eu comecei a escrever o projeto. Então, surgiu Pais e Filhos. Que legal. Muito interessante, né? Tá bonito, hein? A arte bonita. Você se inspirou em alguma história real por esse romance ou só nessas histórias, nesses romances que você já lia? Não, então, no caso, você tem aquela referência do que você lê, você procura trazer um pouco. Mas a história, ela é baseada em fatos reais, como eu falei. Tem base inspirada na vida de Lois. Então, foi assim que surgiu Pais e Filhos. E essa história realmente promete fazer a pessoa pensar sobre o verdadeiro sentido de um lar, né? Um livro sobre a família, sobre amores e perdas, né? E o que você escolheu esse tempo? Porque todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa por isso, né? Todo mundo tem família, perda. Exato, exato. Então, esse livro, ele serve tanto... É um filho também, eu sei. Exato. Eu estava até conversando com uns amigos que, quando ele chegou, estavam todos lá empilhados na mesa do meu quarto. E eu estava falando que, acho que é a mesma sensação quando você tem um filho, que você coloca lá no berço na primeira noite, você fica olhando lá. Eu fui dormir tarde, observando lá os livros, todos empilhados. Porque é muito legal quando sai do papel o projeto e se torna... Se torna realidade, né? E ficou lindão, né? Ficou lindo. Seu livro foi aceito em sete editoras espalhadas pelo país. É que você atribuiu essa assanha, né? Então, no começo foi bem complicado. Eu passei um ano tentando publicar esse projeto. No final do ano, passado, eu fui até São Paulo, deixei algumas editoras e voltei para Natal. Passou mais ou menos um mês e ninguém entrou em contato. Então, eu fiquei muito triste e falei que ia desistir, que não dava mais certo. Dediquei quatro anos para escrever o projeto e não saía do papel, né? Depois de uma semana, eu recebi um e-mail de uma editora. Outra semana depois, mais duas editoras entraram em contato. E no final, sete editoras entraram em contato comigo, querendo publicar o projeto. Muito bom. A editora Multifoco foi uma das primeiras a abrir as portas. Ela recebe, em média, 300 originais por mês e publica apenas 30. Então, eu fiquei muito feliz quando eles me passaram essa proposta e eu acabei fechando com eles. Eu estou muito feliz com o resultado e espero que dê tudo certo. E como está sendo o retorno da crítica? Muita gente já está falando sobre o seu livro. Como é que você está recebendo essas informações, né? Porque realmente deve ser muito bacana, né? Quando você faz um trabalho e é reconhecido. Então, tem alguns perfis no Instagram e alguns blogs literários, que são pessoas que realmente ajudam na divulgação. Hoje em dia, são canais que são importantes, que você tem que procurar. Já recebi algumas críticas. Graças a Deus, todas positivas. Não que as negativas não venham a ajudar. Mas eu estou muito feliz com as críticas que vêm recebendo. Não do livro impresso, foi o PDF que eu enviei para essas pessoas. E agora que ele vai ser lançado, sexta-feira, espero receber mais críticas, tanto positivas, talvez negativas, não sei. Tudo bem para o crescimento. É verdade. Você é estudante de cinema, né? Como você comentou com a gente. De alguma forma, isso inspira você fazer essas histórias? Você pretende que uma delas, quem sabe, vira um filme? Então, eu pretendo um dia, não sei, eu mesmo ou alguém, fazer uma adaptação cinematográfica desse livro, ou do próximo, ou dos próximos. Eu gosto bastante da questão da escrita e também de escrever roteiros, que é uma pegada mais diferente. Mas eu espero um dia fazer uma adaptação, como eu falei. Tem um professor meu que falou que eu queria fazer a adaptação dele. E quem sabe um dia ele ir para as telas de cinema, ou não sei, virar alguma websérie, alguma coisa assim. Você já está pensando nas próximas obras, então você já tem planos para escrever mais. Então, até o final do ano, eu vou estar entrando em contato com as editoras novamente. Não sei se será pela Multifoco, provavelmente sim. Para tentar fechar esse novo projeto, que se chama Roda Gigante da Vila. Mas você já escreveu? Já, já. Já está escrito. Já está escrito. Quase no final, exato. Olha que legal. Esse livro demorou mais porque ele se passa em Auckland, então eu precisava pesquisar muito sobre a cidade e sobre a doença, porque eu não queria fazer uma coisa meio a deixar espaço para... Sim. Então, eu tinha que pesquisar bastante sobre a cidade. Nunca fui em Auckland, mas então eu tinha que estar lá, realmente lá. E demorou um pouco mais. Só que esse outro, como é um... Quanto tempo? Quatro anos. Quatro anos. Exato. Ao todo, até a parte mais burocrática, a parte de começar a escrever, a parte burocrática. E esse próximo? Não, esse próximo eu comecei a escrever quando eu estava em São Paulo. Acho que ele vai levar em média oito a dez meses para ser finalizado. Olha a diferença. É. Porque também você já pegou o jeito, né? A experiência, né? Realmente já... Porque é aquela coisa, quanto mais você escreve, mais você vai se aperfeiçoando. É uma coisa... Não é aquilo que você tem. Isso assim, você tem que escrever bastante para poder desenvolver mais. Sim, é aquela coisa. Eu, pelo menos, quando escrevo, reescrevo, reescrevo, reescrevo. Você se viu assim, muitas vezes, reescrevendo várias coisas. Exato. Até mesmo antes de enviar para a editora, eu li bastante esse livro. Todas as noites eu estava lá lendo, procurando alguma coisa errada, tentando... Escrevendo, exatamente. Então, eu começava a ver as coisas que eu escrevi no começo. E eu olhava e disse... Não, esse aqui está um pouco estranho, está um pouco diferente do que eu estou pensando hoje. Então, eu ia lá e mudava. Então, tem muita coisa do livro, até mesmo do começo. Tem uma primeira lição que o pai dele dá para ele no começo do livro, que foi pensado agora, no final. Então, o livro começa no presente. David vai até o passado, quando ele conhece sua melhor amiga, Angel. E depois volta para o futuro, que é quando... Não é dando spoiler. Cuidar para não dar spoiler para o futuro. Não, não. Quando ele fica completamente cego. Isso aí não é... É meio que a culpa das estrelas, um pouco? Não, não. Muito, muito diferente. Exato. Ele é um romance, drama. Mas você leu A Culpa das Estrelas? Li, li, sim. Você gostou? Gostei bastante. É ótimo, né? Porque aqui trata de uma relação entre pai e filho, então a pegada é um pouco diferente. É uma aventura entre pai e filho. Não é tão romance, né? Isso, não, não. Tem romance, tem uma parte que... Tem que ter, né? Pelo menos não tiver romance, né? Exato, exato. E como é que a gente pode já adquirir esse livro aqui, hein? Então, sexta-feira vai ser lançamento aqui em Natal, no terceiro piso do Midway, Espaço Cultural Mapa. Começa às 19h e vai até às 21h. Depois disso, como a editora é do Rio, eu consegui trazer para cá. Foi bem difícil. Ela queria que o lançamento fosse lá. Então, eu só consegui 150 exemplares para cá, para Natal. Então, provavelmente, sexta-feira eu vou vender todos. E quem quiser adquirir depois vai poder estar no site da editora e no site de algumas livrarias. Vai estar disponível esse livro para venda. Então, quinta-feira... Sexta, dia 28. Exato. Dia 28, a partir das... 19h, no terceiro piso do Midway, hein? 19h. Legal. Jean-Carlo Neves, escritor super novo aí. E está despontando, arrasando aqui no Brasil inteiro com o livro Pais e Filhos. Essa é a primeira obra, tá? Essa é a primeira obra dele. Bonita. Quem fez essas artes? Quem fez tudo? Então, a arte conceitou aí o... A princípio foi eu, mas a editora fez uma adaptação aí e assinou a capa do livro. Mas a arte foi eu que preparei. A editora também dá um pitaco? Como é que funciona essa relação? Sim, sim. Tanto eu posso escolher alguém para preparar a capa para mim, quanto a editora para fazer isso. Então, eu dei a minha opinião, como eu queria que ficasse. Eles gostaram, porque tem muito a ver com a história. E com relação à história, eles também podem modificar alguma coisa? Como é que é essa relação? Então, no meu caso, não. No meu caso, eu passei a história para eles. Eles aprovaram. Quando eles aprovam, a gente assina tudo. Então, eu assinei como se a história fosse daquela maneira. O que eles podem opinar é sobre a questão de algum erro que eles encontrem. Um erro, um português, essas coisas, né? Eles podem falar, ó, gente, isso aqui não está combinando. Então, vamos ver se a gente consegue tirar. Mas no meu caso, não teve, né? Graças a Deus, não teve. Porque demora muito para eles fazerem isso. Que bom, né? Que Jair já foi direto, já vai lançar. Fazem filhos nuvens, também carregam tempestades. Ótima história para você que gosta de ler. E aí, um romance, né? Podemos dizer assim. Exato. Entre família, aí também tem romance dele. É do Jean com a... Como é que é o nome dele? Deve. Deve. É, porque o nome é Jean, né? Eu já queria que você... Como é que você escolhe os nomes? As minhas curiosidades pessoais aqui. Porque eu fico... Como é que os escritores... De onde é que eles tiram? Tipo, por que você escolheu tal a Auckland? É isso? Isso, a Auckland, na Nova Zelândia. Porque a história... O garoto mesmo, ele mora lá. Então, eu pensei que a história deveria se passar lá. Como eu falei antes... Não aqui, mas... Eu tenho um sonho, no caso, de um dia viajar até Auckland. Provavelmente, ele já estará completamente cego, o garoto, da história real. E entregar um exemplar para ele. Mas você pode mudar nome, você pode também criar personagens, a história real. Isso, exato. Mas, nesse caso, não tem nenhum personagem real. Tudo tem uma base inspirada. Eu estava até conversando ali atrás com um psicólogo, que a parte mais difícil de escrever, que eu acho, é a criação de personagens. Sim. Porque, quando você vai falar de uma mulher, você tem que pensar como uma mulher. Você vai falar de uma pessoa mais idosa, você tem que pensar como ela. Uma criança. Porque, senão, todos os personagens vão ficar à sua cara. Então, essa é a parte mais difícil. E, através da criação do nome. Eu só tinha parado para pensar nisso. É bem difícil. Esse livro, ele tem pessoas mais idosas, tem crianças, tem mulheres. Então, eu tenho que pensar... Eu sou uma pessoa muito calma. Então, tem personagens mais... Até porque, no livro, realmente, tem que descrever exatamente como é cada personagem. De alguma forma. Porque, até para que as pessoas possam imaginar, né? Porque elas não estão vendo, de fato. Exato. Elas têm que, realmente, acompanhar a leitura e ver... É o que a gente tenta, né? Quando alguém está lendo o livro, sentir, realmente, lá em Auckland, sentindo lá com eles dentro do avião, viajando, conhecendo a primeira vez o time Boston Hedson. Fox, que é o time preferido dele. E, cada cena, você está lá dentro. Por dentro, mais um... Parabéns, Guilherme, pela sua obra e pela sua envoltura e muito sucesso. Obrigado. Ainda mais. Seja bem. Reforça o convite aí para o pessoal. Seja-feira, às 19h, lá no Espaço Cultural Mapa, no terceiro piso do Midem. Quem puder comparecer, cheguem cedo. Porque tem poucos exemplares aqui em Natal. E, caso vocês não puderem comparecer, vocês podem estar comprando pelo site da Editora Multifoco. Qual é o site? É da Multifoco. Da Multifoco. É, www.multifoco.com.br. Ok. Valeu, obrigada. Obrigado, Jean. Parabéns. Vamos para o intervalo, né? Vamos para o intervalo comercial e daqui a pouco a gente vai falar sobre... Ciúmes. 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 E você? Tem ciúme? Eu não. Você tem cara de ciúmento, né? Eu tenho, né? Eu tenho, né? Oh, meu Deus, nem sou muito, não. Será? Eu tenho cara de ciúmento? Você é ciúmento, Jean? Você é ciúmento, Jean? Um pouco. Um pouco. Mas no caso, agora eu estou solteiro, não tem como ter ciúmento. É, eu também estou na mesma. É, eu também estou na mesma, então... Mas a gente pode sentir ciúme da mãe, da irmã, eu tenho ciúme da minha irmã. Mas pode ser, tem gente que tem ciúme de amiga, que fica choqueadíssimo. Eu tenho ciúme de amiga minha também. Então você é ciúmento. Sou um pouco. Já detectei. Quando a gente diz assim... O psicólogo nem chegou e eu já detectei. Quando a gente diz assim, ó, um pouco. É um pouco, assim. É. Um pouco, é um pouco. Mas não é nada, é muito. Não, gente, mas então eu não sou nada, ciúmento, pronto. Tá bom, tá bom. Já já a gente vai conversar com o psicólogo e aí ele vai dizer se eu sou ou não sou. Tá bom, a gente faz aquele testinho do joelho. Um pouquinho de ciúme não mata não, né, gente? Já já a gente volta. Tchau, tchau, tchau.